Olá, apostadores! Estamos de volta com mais um vídeo de análise e projeções para Loto Fácil. Concurso 2924, realizado no sábado, dia 7 de outubro de 2023. As dezenas sorteadas foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 23 e 24. No nosso palpite de 15 dezenas, utilizando a estratégia de 8 ausentes e 7 repetidas, pegamos 9 pontos. O concurso 2924 foi a primeira vez que ele premiou com 15 pontos. Nunca houve prêmios com 14 pontos. Duas vezes premiou com 13, 59 vezes com 12 e 250 vezes premiou com 11 pontos. O concurso 2924. Nos nossos indicadores aqui, as dezenas para fechar o ciclo 622, 1, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 25. Utilize entre 5 e 7 destas dezenas. Vieram 9 pares, 6 ímpares. 9 pares estavam no indicador verde. Quem utilizou 9 pares pode deixar do bem. Agora ele fica neutro. Ou melhor, fica em alerta, que pode ser que repita. O 8, que havia saído do concurso anterior, fica aí neutro. 6 e 7 também agora sobe para classe amarela, classe de alerta, porque está próximo à média de ocorrência. As tendências mais fortes para o próximo concurso é apenas 5 dezenas pares. Até isso eu vou indicar muito, porque quase não acontece. Mais 5 fica indicado na zona verde, zona mais forte de tendência. 6, 7 e 9, tendência aí na zona classe amarela. Vieram 10 dezenas repetidas. 10 não tinha indicador nenhum. Agora ele vai para amarelo. 9 também fica em alerta aqui, que está próximo à média de ocorrência. 8 repetidas que havia saído no último concurso, fica aí neutro. Então as tendências mais fortes para o concurso do dia 9 de outubro. 8 dezenas 11, ou melhor, é 11 e 12 dezenas repetidas do concurso anterior. 12, como eu venho falando, já está a 74 concursos atrasados. 11 já foi para 14 concursos atrasados. E a média de ocorrência cada um, 12 e 59. 12 concursos à média para 11 pontos. 59 concursos à média para os 12 pontos repetidos do concurso anterior. Vieram 8 na moldura, 8 na moldura e 7 no centro novamente. 8 na moldura, essa semana aí. A moldura está saindo muito fraca, hein? Aqui, deixa eu ver a moldura. Acho que é aqui, a moldura é aqui, ó. Os últimos 5 concursos aí, ó. Só um concurso que pegou 10 na moldura. Então, 10 nem tinha indicador aqui, ó. Esse atraso atual dele vai para zero agora aqui. Eu esqueci de atualizar. Então, agora... Ele fica laranja, amarelo, melhor dizendo, né? E 9 fica neutro. Então, a tendência mais forte para o próximo concurso é apenas 11 dezenas da moldura. Já está 7 concursos atrasados. Boa dica para vocês aí, utilizar 11 dezenas da moldura. Números primos vieram 6. Também não tinha nenhum indicador por 6 primos. Agora ele fica em alerta, que pode ser que aconteça novamente no concurso desta segunda-feira. 5 fica neutro. Então, as tendências mais fortes para o próximo concurso de dezenas números primos. 3, 4 ou 7 números primos. Lembrando, 7 números primos. Aí está a 22 concursos atrasados. Ele acontece a média a cada 6. Fibonacci vieram 5. Estava aqui na classe verde. Agora ele fica em alerta, em classe amarela. E é isso. Acho que é isso mesmo. Aqui o 3 também vai para a classe verde. Porque está dentro da média de ocorrência. Acontece a cada 5 concursos. Já está 5 concursos atrasados. Então, a tendência mais forte para o próximo concurso. Utilize 3 ou 4 dezenas Fibonacci. Múltiplo de 3 vieram 6. Não tinha indicador para 6 múltiplo de 3. Agora ele vai para a classe amarela, não verde. 5 fica neutro. E a tendência para o próximo concurso principal. 3 ou 4 números múltiplos de 3. Lembrando, 3 já está 17 concursos atrasados. Ele acontece a cada 9. 4 múltiplos de 3 acontece a cada 3 concursos. E já está 16 concursos atrasados. Também uma ótima dica para você escolher 4 dezenas múltiplo de 3. A soma veio 168. Mais uma vez, a zona um pouco mais intermediária. Faixa 2 de premiação. Para o próximo concurso, estaremos utilizando novamente mais um palpite. Com a estratégia de sempre, utilizando 8 dezenas ausentes e 7 dezenas do último concurso. E as dezenas ausentes para este concurso. Dezena 1, já está 2 concursos atrasados. Apesar que é uma dezena que às vezes acontece de falhar até 3 concursos consecutivos. Mas estou apostando no início 1. A dezena 10, já está 4 concursos atrasados. Essa é uma ótima dezena para estar fixando. A dezena 11 é uma dezena meio incerta. Às vezes ela falha e vem. Às vezes ela falha e dá um pouquinho mais. Mas mesmo assim, estou apostando nesta 11. A 15 com 2 concursos em atraso. A média de atraso dos últimos concursos dela é exatamente 2. Então, estou apostando a volta dela. A 16 falha e volta na sequência frequentemente. Então, estou torcendo para que ela volte. A 17 também é a mesma coisa. Ela falha e volta. A 19 tem dois concursos em atraso. Mas a média dela às vezes é 3. 1. 1 aqui também tem 3. É, pelas estatísticas acima, ela falha de 1 a 3. Mas está 2 concursos. Estou apostando já no retorno dela. Dezena 21. Também ela falha 2 concursos em média. Pode reparar que 2 concursos em média e volta. Aqui também. Aqui também tem 2 concursos em média. E essas são as dezenas. Na minha opinião, possam retornar. A 25 aqui é uma dezena que estava forte. Começou a ficar fraca. É bem provável que ela continue nessa fraqueza dela. Já a 22, costuma falhar até 2 concursos consecutivos. Por isso, não estou utilizando essa dezena. Das dezenas repetidas do último concurso. A dezena 4 aqui já tem 6 concursos consecutivos. Estou apostando nessa força dela. A 6 é uma dezena bem forte. A costuma ir no máximo, ou no mínimo, vir 4 vezes. Olha só aqui. 4 vezes. Está em 3 concursos. Pode ser que venha mais 1. Por isso, essa é a minha aposta. A dezena 7 é uma dezena forte também. Que costuma sair 3 ou 4 vezes consecutivas. A dezena 9. Olha só. 3 concursos. 3 concursos. E está 2 concursos. Pode ser que venha o terceiro também. Por isso, a minha aposta nela. A dezena 12. Não é uma das mais fortes. Mas estou apostando nessa continuidade dela. A dezena 13 é uma ótima escolha para apostar também. Ela fechou o penúltimo ciclo. E por isso, pegou uma força gigantesca. Então, é uma dezena que não dá para descartar também. Eu, no entanto, estou descartando. Porque meus jogos aqui já estão fechados. Pulando lá para o final. Dezena 23. Vou apostar nessa dezena 23. A dezena aqui não está muito forte. Mas estou pensando aí que ela possa voltar a ficar um pouco melhorzinha. E a 24 para fechar o concurso. Ou melhor, para fechar as 15 dezenas. Se bem que a 24 também, 24 concursos falhou. 4 concursos pode ser que falhe. Mas estou apostando nela assim mesmo. Beleza? Então, este foi o meu vídeo de análise e projeções. Espero que possa ter ajudado vocês a escolher as suas melhores dezenas para esse concurso. 2.925 Então, um abraço a todos e voltamos no próximo vídeo.